Música Hoje nós vamos falar sobre um dos gráficos do livro Agricultura Sintrópica segundo Ernest Goethe, o gráfico da imagem 16, e é um gráfico que foi produzido por Ernest com o intuito de mostrar a dinâmica da sucessão natural como uma ferramenta para nossos agroecossistemas. Então a imagem que a gente tem no livro é essa, que é como ocorre a sucessão das espécies nos nossos agroecossistemas, e de que forma a gente faz essa sucessão acontecer? Basicamente a gente acelera essa sucessão por meio das podas, mas essa sucessão só pode acontecer se nós tivermos espécies, nós plantamos as espécies lá. Então no dia zero é fundamental a gente plantar tudo que cresce naquele lugar, as espécies do futuro, então vocês podem ver na imagem aqui, nós temos aqui esse pontinho azul, a imagem é a planta do futuro, as espécies, as árvores cultivadas, as madeiras de lei, as madeiras nobres, que tem um crescimento lento. Então essa imagem, nós temos aqui a imagem original que Ernest fez, foi baseado nesse desenho aí, tudo que está escrito aí nós transferimos para aquela imagem do livro, e vocês podem perceber que Ernest faz muito pequeno aqui no início, e de repente esse círculo fica bem maior, ou seja, somente depois de alguns anos é que a gente vê despontar as árvores cultivadas, as árvores de madeiras nobres, as frutas, porque aquelas espécies anteriores, aquela sucessão foi sendo, foi gestando, foi criando as árvores dos sistemas de abundância, as árvores do futuro. Por isso que a gente vê despontar somente aqui, então ela está muito pequena aqui. Então a gente volta aqui para a imagem original do livro, e o que está anotado aqui, lá no livro, pessoal, é as plantações que Ernest, que é baseado nas plantações dele, então quando ele diz aqui, funcionamento das minhas atuais plantações de cacau, em solos que ainda não alcançaram um patamar pleno de abundância. E quando você vai na fazenda de Ernest, você vê banana prata produzindo com cachos com mais de 45, 50 quilos, uma pessoa às vezes não dá conta de carregar um cacho de banana prata, na Nica a gente sabe que produz 90 quilos, até mais banana prata, cachos enormes, e Ernest acha que ainda não está o patamar pleno de fertilidade daqueles solos. Agora, como que a gente podia transformar esse gráfico numa imagem? O que significa ali, aquele círculo amarelo, placenta 1? Então a gente pegou e transformou isso em imagens, não é agora? O que é a placenta 1? Isso aqui é o sítio dos meus amigos Natália e João, o sítio semente lá em Brasília, e eles plantam aqui, vocês estão vendo aqui, seco, em plena estação seca, cinco meses sem chuva, e João começa aqui plantando hortaliças, então ele entra com uma grande quantidade de insumos, iorim, termofosfato, estercos, quando planta morango usa bocache, só que aqui dentro, olha aqui, já tem as árvores do futuro, está plantado, então aqui a linha das bananas, estão vendo uma banana aqui, aqui tem outra linha, não dá para ver, mas está plantada as árvores, então aqui está plantada as árvores, aqui um eucalipto, e junto com beterraba, aqui as hortaliças, então aqui nós plantamos tudo no dia zero. A placenta 1 são as plantas que vivem até seis meses, de ciclo rápido, todas essas hortaliças que a gente está vendo aqui, é placenta 1, placenta 2 está crescendo aí dentro, que são a mandioca, batata barô, inhame, gengibre, depois de seis meses que a gente vai colher. Então a gente colhe a placenta 1, em seguida vem a placenta 2, então aquelas bananas cresceram, que estavam pequenas ali, nós colhemos as hortaliças até seis meses, e depois quem desponta? Está aqui no meio, a mandioca. Então essa é a casca aqui, significa o quê? O que a gente vê, o círculo externo, é o que salta aos olhos. E eu gostaria de ressaltar que existe um risco, que é de se você não fizer completo, se você não plantar em alta densidade, as árvores do futuro, as secundárias 1, as secundárias 2, aquelas árvores que vivem 20 anos, 30 anos, 50, 80, de todos os extratos e todos os ciclos de vidas, emergentes de vários ciclos de vida, extrato alto de vários ciclos de vida, extrato médio, extrato baixo, corre o risco de esses insumos que nós estamos introduzindo no início, mascarar, esconder os nossos erros. E quando que esses erros aparecem? Geralmente eles aparecem quando a gente colhe a placenta 1, colhe a placenta 2, e ficam as árvores. Porque a gente não vai colocar esterco numa embaúba, num angico, porque são árvores adaptadas, que crescem. Só que é nesse momento que o nosso sistema pode entrar em crise. Se nós não plantamos árvores de rápido crescimento, que quando você tirou os insumos, não vou colocar mais insumos, porque eu não estou produzindo mais hortaliça. Elas têm que caminhar por si. E se você não plantou as árvores que produzem raízes rápido, que produzem uma biomassa rápido, por quê? Porque esse aqui foi um experimento de Ernst que fez na Fazenda da Toca. Isso pra mim é uma pintura de Monet. O mombassa crescendo vigoroso, os eucaliptos vigorosos, a banana vigorosa, o citros vigoroso. Então é o quê? Nós estamos vendo aqui agora o eucalipto fortemente podado e está preparando a transição para aquelas árvores que estão crescendo embaixo, as secundárias 2 e depois as climáxicas. Mas o que acontece quando a gente tira os insumos? Esse é um trabalho do professor David Johnson da Universidade do Novo México. Ele mostra que não existe uma relação entre aumentar os nutrientes e o crescimento aumenta. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui está mostrando a quantidade de nitrogênio e o crescimento vegetal. O maior crescimento vegetal não é onde tinha a maior quantidade de nitrogênio. Isso vale para todos os nutrientes, até para a matéria orgânica que a gente acha que teria uma relação quanto mais matéria orgânica, não é onde teve o maior crescimento. Quanto mais fósforo, não é onde teve o maior crescimento. O maior fósforo está aqui, mas o maior crescimento não tinha tanto fósforo como esse. E assim para o potássio, qual é a única relação que ele encontra que quanto maior aquela quantidade, maior o crescimento vegetal. É quando a gente tem a relação fungo-bactéria. Ou seja, quanto mais fungos eu tenho, maior o crescimento vegetal. Então, se a gente não focar para isso, nesse sistema aqui, se a gente não preparar o ambiente para ter fungos, para ter uma microvida pujante no sistema, e como que a gente prepara o ambiente para isso? Nós temos que ter raízes de plantas e tem que ter produção de lignina. Tem que ter árvores de rápido crescimento. Tem que ter poda. Se você não plantou em alta densidade, quem você vai podar? Então, é fundamental a gente atentar para isso, porque quando você desmama o seu sistema dos estercos, você tem que ter raízes e árvores crescendo ali. Se eu comecei com hortaliças, né? E eu não estou dizendo que não é para usar esterco. Nós devemos usar. Mas os estercos, esses insumos, eles entram mais como um catalisador das reações, como um óleo essencial. O que é um óleo essencial? Aquilo que a gente usa muito pouco, porque ele tem uma energia muito concentrada nele ali. A gente usou toneladas de plantas para extrair gotas, extrair alguns ml ali em quilos e quilos de plantas, alguns ml do óleo essencial concentrado. O esterco é isso. Ele está concentrado. E outra, a gente não pode pensar em equilíbrio de nutrientes, porque isso é uma loucura a gente tentar equilibrar os nutrientes. não. A gente tem que buscar estabelecer a microvida e ela, digerindo a matéria orgânica, ela libera pequenas quantidades, mas a cada segundo libera. E a gente não vai ter um problema de ficar preocupado com o equilíbrio de nutrientes. Se a gente focar nisso, na relação fungo-bactéria, porque as florestas têm muitos fungos. Então, quando a gente está caminhando para os sistemas de abundância, significa que a gente está aumentando essa relação fungo-bactérias. Então, é isso que nós temos que focar e não perder esse foco nesse caminho. Então, quando a gente iniciou o dia zero lá, nós plantamos lá dentro a nossa alface, o nosso capim, mas está a nossa castanheira, o nosso jatobá, a laranja, tudo. E o que a gente vê nos sistemas aqui que nós trocamos o capim, não por bombassa, mas por um capim andropógon, que cresce em lugares que era braquearinha, que era fraco o solo naquele momento, e nós aplicamos as ospirilo com pseudomonas no início, o andropógo cresceu bem, ele produziu muita biomassa que nós roçamos e acumulamos na linha. Então, foi nesses lugares que foi melhor. Aqui, por exemplo, nessa imagem, foi um lugar que a gente começou com hortaliça. Então, esse sistema aqui tem três anos e pouco, as laranjas começaram a produzir, mas nós tivemos muitos problemas de pulgão nesse lugar. Então, na hora que eu dou uma aproximação aqui na imagem, você vai ver muitas folhas encarquilhadas. Então, por quê? Nós colocamos muitos nutrientes no início. então, essa energia provoca um desequilíbrio na planta. E aí, a gente vê essa marcação, esse desequilíbrio nas laranjeiras. Cresceram bem, estão produzindo, mas, se vocês verem um outro sistema, que é esse aqui, que nós começamos, com quase zero de insumos externos. Foi quatro metros cúbicos de esterco, de corral. Olha esse limão! Olha, está despontando! São quatro anos e meio, não começou a produzir, mas eles estão com um vigor muito maior. Nunca deu problema de pulgão, porque nós trocamos o capim, acumulamos o capim, podamos o eucalipto, plantamos árvores entre os eucaliptos que estão crescendo aí, então tem... plantamos margaridão também, os abacateiros, as mangas, as pitangas. Estão muito mais bonitos, porque nós produzimos uma farta quantidade de lignina, de uma farta quantidade de capim no início e acumulamos nas linhas. Então as árvores aqui, produzindo por processos, elas estão muito mais bonitas do que naquele sistema que nós começamos com hortaliças. Então a gente podemos usar estercos, mas nós temos que estabelecer plantas que cresçam rápido e vão produzir muita biomassa. Então essa é a chave para a gente acelerar a sucessão. Esse é o segredo. Então quando a gente sai das secundárias 1, que criaram o próximo passo na sucessão, as secundárias 2, a gente tem aí uma foto, uma imagem do filme Life in Sintrope, que Ernst diz que está na porta dos sistemas de abundância. Então a gente vê algumas emergentes despontando aqui, isso aqui é uma castanheira, aqui provavelmente uma leguminosa, emergentes. E embaixo aqui os sistemas podados e isso é uma floresta a caminho dos sistemas de abundância e já produzindo farta quantidade de alimentos, 70 arrobas de cacau, açaí, mangostão, achachairu, tangerina, pupunha, laranja, jaca, muitas frutas, uma diversidade enorme, porque lá no início Ernst plantou em alta densidade e manejou o sistema podando e conduzindo as plantas, acelerando a sucessão natural por meio da poda. E a gente chega aqui no último círculo, clímax. Isso aqui é uma floresta primária, que é para onde nós estamos levando os nossos sistemas, para ser uma floresta de abundância. Eu estou aí na frente de uma samaúma, isso aqui é madeira, raiz estabulares, que quase com um metro de diâmetro, essa raiz estabulares, e próximo a elas tinha piquiás com troncos roliços de dois metros de diâmetro, uma coisa gigantesca. Então, isso é uma floresta, e se a gente olha por cima, é alguma coisa assim. Uma confluência de copas em várias alturas, isso é para onde nós estamos levando o nosso sistema, para uma floresta de abundância. e não é estático isso, porque existe a sucessão dentro dos sistemas de abundância, que vai ser o nosso próximo filme, mostrar aquele gráfico, um dos gráficos mais antigos que Ernst, na década de 90, ele já desenhava, que é dos sistemas de colonização para os sistemas de abundância, vai ser o nosso próximo filme, explicando os gráficos do livro Agricultura Sintrópica. Então, eu acho que a gente pode encerrar esse filme com essa imagem de uma árvore gigantesca, que é para onde a gente quer levar os nossos sistemas. A gente produzir madeira, produzir comida e produzir floresta. Esse é o futuro do planeta. Só existe um futuro para a espécie humana se tiver floresta. Até o próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.